Estamos a iniciar a Semana da Ciência e da Tecnologia, que acontece sempre, todos os anos, nesta altura em novembro, e é a semana que tem dentro o dia 24 de novembro, que é o Dia Nacional da Cultura Científica. Portanto, amanhã, não esqueçam, estamos em festa também, porque é o Dia Nacional da Cultura Científica. Mas organizámos um conjunto de debates para esta semana, são curtinhos, e eu vou demorar muito pouco tempo na minha apresentação, porque não quero tirar tempo aos oradores. São debates rápidos, de uma hora sempre entre o meio-dia e a uma. Mas chamámos-lhe debates Covid, porque não? De facto, não vamos falar de Covid, ou pelo menos não muito, mas existe um elefante na sala, existe e nós não podemos ignorar essa presença e esta situação que vivemos. Até temos aqui um Covid, este é muito inofensivo, mas representa, é uma representação do vírus, do Covid, porque temos uma exposição no pavilhão do conhecimento, o viral, e temos lá muitos testemunhos destes. Bom, mas então estes debates é para celebrar a Semana da Ciência e da Tecnologia, porque a palavra celebrar não parece estar muito de acordo com o tempo em que estamos a viver. Mas a verdade é que não podemos deixar de ousar neste contexto de desafio que vivemos. E estes debates devem trazer as palavras, dizemos nós, que precisamos para superar o fim de uma década deste século. E lembrar-nos que ainda ficam a faltar mais oito. Quero dizer que, por exemplo, nesta semana no país, no nosso país, vão nascer 600 crianças que esperam, 80 anos do virar do século, esperam, dizemos nós, um planeta que continue a girar assegurando a sobrevivência de uma sociedade com mais engenho, ciência e cultura. O protocolo que temos aqui do uso da máscara é, estamos no auditório vazio, com uma caixa de ar muito grande e com renovação de ar permanente, mas todos vamos usar máscara. Quando estamos a falar, podemos tirá-la. Eu tirei, quando acabar de falar, vou colocar de novo. E os mesmos, os nossos convidados podem fazer. Podem, no momento em que falam, tirar a máscara, enquanto todos nós a mantemos. Mas é como decidirem melhor. E passo já a apresentar os nossos convidados oradores, agradecendo a todos estarem aqui. É um gosto muito grande e estamos muito felizes com a vossa presença. Pedro Gadanho, sabemos, foi curador do Departamento de Arquitetura e Design do MoMA, em Nova Iorque. Dirigiu depois o MAT, aqui em Lisboa, e regressou agora, ao que parece, uma paixão de longa duração que envolve cidades e transformação urbana, não é? E a verdade é que agora é diretor executivo da candidatura Guarda Capital Europeia da Cultura 2027. Depois falará a Emília Ferreira. Emília, muito obrigada também. É licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre e doutora em História de Arte, de Arte Contemporânea, não é? Da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E o que ela faz agora, e muito bem, é dirigir o Museu de Arte Contemporânea do Chiado. Acrescentamos nós. Bom, Luís Castro, viva Luís, que bom estar-se aqui também. Vem da Medicina Veterinária para as artes do espetáculo, para o teatro, para o cinema, e tem desenvolvido formações nesta área, desde Londres até Lisboa. E a verdade é que fundou a Carnarte, que é uma estrutura dedicada à produção, criação e investigação artísticas. E desenvolveu um conceito novo, o Parfimst. Nós até o desafiámos já em tempos a ligar o Parfimst ao Parfimst Museum. E correu muito bem. Que belo trabalho que foi feito então. E, portanto, cruza as artes performativas, as artes plásticas. É isso que faz o Parfimst. E agora, vamos mesmo dar início. Eu convidei cada um dos oradores a escolherem uma fotografia que vai estar presente enquanto estão a falar. E a conversa vai fluir. Não têm um tema muito específico. Já dissemos que não vamos falar de Covid, mas ele está cá, está. E, portanto, é impossível falar de cultura e das artes performativas hoje sem falarmos da situação que estamos a viver. Portanto, é uma conversa que vai fluir ao vosso ritmo. E quem vai começar é mesmo o Pedro Gadenho. Então, bom dia. Obrigado pelo convite. Microfone. Bom dia. E obrigado pelo convite que me interessaram para estar aqui. É sempre bom ter oportunidades para refletir sobre o momento presente. E foi também esse espírito que presidiu sempre a minha atividade de curadoria, quer no MOMA, quer depois no MATE. Mas hoje, de facto, acho que é nosso dever falarmos aqui, particularmente no Pavilhão do Conhecimento, e do ponto de vista da área em que trabalhamos, neste caso, a área contemporânea, a cultura urbana, etc. Falar do impacto do conhecimento, e nomeadamente do conhecimento científico, nas práticas artísticas contemporâneas. E, de facto, é uma área que, para mim, já era importante, mas que, com a passagem à Fundação do MATE, foi, de facto, um projeto muito específico. Uma das razões, ou as razões pelas quais se fizeram este museu, chamado Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, uma das razões, obviamente, foi o facto da Fundação EDP ter uma coleção de arte contemporânea, portanto, ser esse um dos seus objetos principais. E, portanto, fazia todo sentido fazer um museu na área da arte contemporânea e da produção artística nacional e internacional. Por outro lado, com o Museu da Eletricidade, tinha já uma tradição de tratamento de conhecimento científico, tecnológico, e, portanto, pareceu-nos muito bem que se incluísse essa área num museu novo que se queria interdisciplinar e com um conceito inovador. E a arquitetura, de algum modo, relacionava-se também, não só com a minha herança enquanto curador, mas também com aquilo que era o impacto do novo edifício desenhado pela Amanda Levete, ali em Belém, ao pé do Rio Tejo. E, de facto, nasceu essa ideia do MATE enquanto um museu que cruzasse estas áreas. Mas, para mim, foi sempre claro que, digamos, o foco essencial deste museu era a arte contemporânea e o modo como depois os artistas absorviam os impactos da tecnologia, das transformações sociais à sua volta, da cultura urbana em transformação nas grandes cidades. E, portanto, digamos que era o olhar do artista sobre essas realidades e a forma como o artista interpretava criticamente esse conhecimento e o transformava em obra de arte que, para nós, era importante. E foi por isso que eu trouxe aqui uma imagem de um projeto que eu considero paradigmático, que foi uma instalação do Tadashi Kawamata, chamada Overflow, e que exatamente focava um tema que, para nós, se tornou cada vez mais urgente dentro da programação do museu. E que era exatamente outra emergência que temos connosco e que eu me parece que é, de algum modo, indissociável da própria Covid. E, portanto, sendo esse o elefante na sala, eu diria que o outro elefante na sala são, de facto, as alterações climáticas, o balanço ecológico que estamos a viver neste momento, o facto de estarmos a criar problemas terríveis a nível de poluição, de estabilização de ecossistemas, de biodiversidade e, portanto, de também a arte cada vez mais estar a refletir esses temas. Na verdade, há quem diga que a Covid é também uma expressão dessa condição, no sentido em que, à medida que invadimos os espaços, os últimos espaços naturais, vamos dar de encontro com vírus que não estavam em contacto com os humanos. E o que quer dizer que, de repente, através do contacto com o animal selvagem, que tem pouco contacto com a sociedade humana, de repente, se desencadeia uma pandemia para a qual temos poucas resistências. Há quem diga, inclusivamente, que, a partir do momento em que, devido às alterações climáticas, possa haver um chamado feedback loop, em que o metano se começa a libertar do permafrost, não se sabe que vírus com bilhões de anos é que possam estar ali escondidos, que venham também a entrar em contacto com a nossa sociedade. Ou seja, a própria pandemia, muitos dizem, eu concordo, pode ser uma espécie de um ensaio geral para problemas e emergências com as quais nos vamos deparar em breve, devido ao incremento dos impactos das alterações climáticas e da crise ecológica. Verdadeiramente de uma emergência ambiental que estamos a viver. E foi por isso que eu trouxe esta imagem. Esta imagem, como alguns lembrarão, tinha a ver com uma instalação artística de grande impacto emocional e que, justamente, partia do conhecimento que temos, atualmente, dos impactos do plástico, da produção do plástico e da maneira como esse fica, nomeadamente nos oceanos, em lenta degradação durante 50, 100, 200 anos, criando micropartículas de plástico, começam a entrar na nossa dieta, começam a entrar na constituição física de animais, de peixes, etc. E foi esse o desafio que lançámos ao artista Tadashi Kawamata, um artista japonês que costuma trabalhar com tritos urbanos e fazer instalações de grande escala, que aqui, estando ele numa cidade costeira, que também é afetada por esse problema, que ele trabalhasse com essa matéria, trabalhasse com esse conhecimento. Entrámos em contacto com associações de voluntários que estavam a recolher, ao longo dos anos, já, a recolher todo o lixo que vinha a dar à costa portuguesa, a nível de plástico, e depois o artista imaginou esta grande onda que ocupava a sala oval do mate e criava, de facto, uma obra artística de grande impacto emocional. Muita gente falava de um murro no estômago, quando entrava nesta sala. E isso é o papel da arte. também essa questão de, a partir daquilo que temos do conhecimento científico e que sabemos do conhecimento científico, dos desenvolvimentos tecnológicos, dos impactos, positivos ou negativos, da tecnologia e da ciência, a partir daí conseguir transmitir e comunicar também ao público, mais geral, o que é que realmente se está a passar de outras formas que não sejam só através da informação científica. E, portanto, concluo por aí, para deixar lugar à conversa, parece-me que nós temos aqui várias emergências possíveis e potenciais com as quais devemos lidar e, de facto, a arte contemporânea tem cada vez mais lidado diretamente com essas questões, tentando expressar aquilo que se está a passar e tentando comunicar de outras formas, com impacto emocional, aquilo que são os conhecimentos que a ciência, neste momento, domina já com uma clareza, eu diria, bastante gritante e assustadora. Até apetecia, obrigada, Pedro Gadanho, até apetecia era começar já a discutir a partir do que acabou de dizer. Lembro-me também da afirmação do secretário-geral da ONU, António Guterres, que disse que a maior pandemia está aí a chegar, já está instalada e que tem a ver com as alterações climáticas, é verdade, é verdade. Portanto, é de certeza que quem nos está a seguir por YouTube, onde estamos a transmitir esta emissão em direto, já deve estar a tirar notas, porque as vossas perguntas vão ser muito bem-vindas daqui a pouco. Emília Ferreira, agora o palco é teu. Muito obrigada. Obrigada, Rosalia, pelo convite. Bom, na sequência destas questões que o Pedro levantou, as coisas todas se encadeiam, eu trouxe a imagem do Alfredo Kyle, de 1877, que faz parte agora de uma exposição que nós temos neste momento no MENAC, e que se chama Dilema de Ser e Parecer, o retrato na fotografia, pintura e escultura, 1850-1916. E o que aqui temos representado é o próprio Alfredo Kyle, enquanto pintor, a pintar, olhando para o horizonte que está a observar e para reproduzir, imagino eu, na própria tela, sendo observado pela sua mulher, Cleide Sinati. Há aqui uma... Eu trouxe esta imagem, não só pela relação também que na exposição é feita entre o desenvolvimento das questões da fotografia e como ela contribui para o desenvolvimento da pintura, para o próprio repensamento da pintura, como mais tarde acontecerá dentro das vanguardas, mas também pela questão da relação da ciência com o desenvolvimento artístico e pela relação de quem cria e da observação que propicia aos demais. Aqui é uma relação de proximidade, mas na realidade a cultura, a arte, existem para a participação. E quando estava ontem a pensar no que é que poderia vir trazer aqui, e partindo do C de cultura e do C do infeliz Covid, o C é também de ciência, obviamente, de conhecimento, de comunidade, de cidadania. E muitas vezes nós esquecemos-nos, e esta é uma batalha que agora os museus, como outros, como toda a cultura está a atravessar, e que é o facto de sentirmos que estamos a atravessar um momento particularmente negro, não só em termos sociais, mas também em termos das próprias instituições e dos próprios criadores, e que é esta solidão de se trabalhar para ninguém, ou de se querer trabalhar sem ter alguém do outro lado. Nós estamos aqui a falar para um auditório vazio, estamos a comunicar através de ecrãs, a tecnologia permite-nos isso, mas há um lado que a tecnologia ainda não nos dá, e que é a questão de estarmos de corpo inteiro ao pé do outro, não nos podermos olhar olhos nos olhos, não é? Mesmo quando estamos a trabalhar através de plataformas como o Zoom ou o Skype, ou seja o que for, nós não podemos ver o outro olhos nos olhos. E essa perceção que é feita também com o corpo todo é algo que nos falta na dimensão da relação. Aqui, neste momento é um problema bastante sério que estamos a atravessar e que não sabemos ainda como é que vamos conseguir resolver, não é? Não sabemos ainda como é que vamos voltar a atrair as pessoas para esse diálogo de proximidade, mas também uma coisa que não poderia deixar de dizer é que muitas vezes se lê nos comentários vamos restringir-nos agora ao essencial. mas o essencial é a cultura. A cultura faz parte dessa essência porque sem a cultura nós não somos humanos. E portanto, essa questão central de a cultura e a cultura é uma coisa muito vasta. A cultura é a arte nas suas mais diversas expressões, música, artes visuais, literatura, etc. A cultura é a ciência, a cultura é o que comemos, a cultura é o modo como nos relacionamos com o outro, a cultura é tudo aquilo que nós somos. E por isso é que eu quis fazer esta relação de ser de cultura com ser de cidadania porque sem a cultura de facto nós não existimos. E queria só deixar esta linha de pensamento porque me está a assustar muito a forma como se parece ponderar a descartabilidade dos agentes culturais, dos criadores, como se os pudéssemos pôr em espera e daqui a alguns tempos quando precisarmos deles talvez voltemos. Não, nós precisamos deles agora. Eu queria só contar uma história que me anima aos dias mais negros e que é uma história que vem também do século XIX. Nos meados para a última parte do século XIX em Londres quando se ponderou num determinado momento mudar a National Gallery para uma zona então periférica da cidade que era South Kensington por causa do fogo que estava a sujar as obras que tinham que ser limpas todos os verões fez-se um inquérito a algumas populações de operários que trabalhavam na zona e uma das empresas que foi contactada propiciou uma série de informação e descobriu-se com essa informação que os operários dessa empresa iam por média por ano à National Gallery 11 vezes a seguir ao trabalho para limpar a alma e perante isso a National Gallery decidiu permanecer no local no centro da cidade porque entre a preservação das obras que é algo que todos nós nos museus temos que ponderar entre a preservação das obras e a sua comunicação e o seu serviço público optou pelo segundo durante a segunda guerra mundial as obras tinham sido retiradas por causa dos bombardeamentos e a população de Londres soube que tinha sido comprada uma tela do Rembrandt e exigiu vê-la na cidade porque disse na altura em tempos de guerra a arte é mais necessária do que nunca e a tela voltou esteve lá um mês e a partir daí durante toda a segunda guerra houve sempre uma obra em exposição durante um mês na National Gallery esta consciência nós ainda não a temos é bom que a tenhamos é urgente que a tenhamos em tempos de guerra e isto é uma guerra nós precisamos da arte precisamos da cultura mais do que nunca era sobre isto que eu queria falar são pontos para nós falarmos refletirmos de facto as pessoas e os lugares onde as pessoas contam muito e quando perdemos essas referências fica-se muito mal mas vamos ver aqui Luís Castro aguardamos a tua intervenção Estava a dizer que estava a dizer que estava a agradecer resolvi o convite e a cumprimentar os oradores convidados e cumprimentar as elogiar particularmente já pronto antes do debate a questão das alterações climáticas e a questão da cidadania que eu acho absolutamente fundamentais para este debate posso apresentar-vos brevemente a imagem a imagem a doutora Rosalia Vargas apresentou a Carnarte a estrutura que nós fundamos em 2001 como uma estrutura de criação artística efetivamente que é o que é que trabalha entre as artes de palco e as artes plásticas com uma herança na ciência porque eu tenho uma licença de medicina veterinária que depois nunca exerci na prática mas pronto que existe e que é fundamental para a estruturação de todos os projetos e todos os trabalhos e desde que efetivamente nos conhecemos tivemos ocasião de trabalhar em dois projetos em colaboração íntima com a Ciência Viva e com o Ministério da Ciência e a Tecnologia e Ensino Superior que foram perfis de museum este precisamente cuja imagem existe no ecrã e fogo no Teatro Tália portanto este foi em 2013 fogo foi em 2017 e eu escolhi esta imagem que é da autoria do Vélezé o outro diretor artístico da Carnarte porque me parece absolutamente paradigmática no sentido em que vemos num espelho côncavo toda uma equipa de humanos a trabalhar num espaço num armazém que na altura era um armazém no Beco da Mitra e temos uma imagem por cima de um ser enfim semideformado que pode de alguma maneira fazer que nos pode de alguma maneira projetar para se quisermos ter um bocadinho redutores para a questão da doença ou da deformação ou do vírus propriamente dito portanto eu acho que há ali uma relação vírus humano muito forte e foi esta a razão porque escolhi a imagem portanto eu eu assumo efetivamente como investigador pronto trabalhei como ator durante muito tempo dei aulas etc mas foi a partir do momento em que percebi que eu tinha que intervir na sociedade enquanto artista e enquanto cidadão que percebi que tinha que criar os meus próprios espetáculos tinha que encontrar a minha linguagem e a minha linguagem efetivamente não encaixava nas artes enfim no teatro passou por lá mas nas artes plásticas etc portanto havia performance sempre de uma forma muito marcada e havia sempre uma instalação do espaço de uma forma autónoma digamos assim de uma forma preponderante de uma forma protagonística que impedia que fosse uma coisa ou outra e portanto em Londres em 1996 quando criámos o primeiro projeto depois de várias tentativas em Portugal portanto eu depois fui viver para Londres durante uns anos com o VLZ o meu companheiro que estava na altura a estudar artes plásticas na Central Saint Martins e foi em Londres que efetivamente conseguimos criar os dois primeiros espetáculos e Combe o primeiro que recebeu este nome pelo passar a pente fino porque o público era obrigado a passar o espaço a pente fino para conseguir perceber o que se passava e Combe já foi um trabalho que efetivamente cruzou portanto tinha atores tinha pessoas de vídeo tinha artistas plásticos tinha pessoas das ciências tinha uma veterinária a trabalhar tinha sido minha colega no curso tinha imensa portanto eram nove performers e tinha uma instalação muito muito marcada de relação com objetos ou seja as pessoas dedicavam-se aos objetos de tal maneira que praticamente esqueciam o público envolvente e portanto eu não sabia como é que havia de apresentar aquilo não podia ser performance não podia ser teatro nem teatro dança que na altura se fazia muito embora também tivesse movimento e portanto acabámos por lhe chamar a performance installation piece a performance installation show que era uma coisa muito difícil de comunicar performance installation era uma coisa imensa então resolvemos cortar as quatro primeiras letras de cada uma das palavras perf inst juntá-las e anunciar aquilo como um perfiste uma coisa que ninguém sabia muito bem o que era nem nós na verdade ainda e foi este o germen efetivamente do conceito que a partir daí se cimentou e se desenvolveu portanto com o retorno a Portugal os primeiros projetos foram mais na área do teatro porque foram exigências feitas até pelos programadores porque eu vinha do teatro de alguma maneira não queriam muitas coisas experimentais lá de Londres como disseram na altura no CCB e portanto pegámos em texto e começámos a trabalhar a partir do texto e fomos fugindo dele inevitavelmente ao longo dos tempos fomos nos afastando e os projetos foram ficando cada vez mais cruzados cada vez mais artes plásticos e hoje em dia praticamente não têm texto portanto têm cruzámos sempre a dramaturgia de objetos com a dramaturgia de textos e hoje em dia praticamente é a dramaturgia de objetos o preponderante da nossa criação o último dos espetáculos bobo que foi feito propositadamente em linha é paradigmático desse trabalho mas passando esta grande introdução digamos assim eu acho que o que é fundamental no papel da cultura na sociedade de hoje tem um bocadinho a ver com portanto tentei perceber um bocadinho o que a pequena sinopse da conversa poderia sugerir e acho que o que é fundamental no fundo acho que o que a cultura faz na sociedade de hoje é um bocadinho o que a cultura sempre fez ao longo dos tempos em qualquer sociedade portanto a expressão de um eu singular ou coletivo um meio efetivo de ajuste e confronto com o mundo a realização de sonhos e aproveito para citar o Raul Brandão no seu maravilhoso humus quando ele diz que a vida é tecida como linho um fio de dor um fio de ternura eu intrometo-lhe sempre um fio de sonho foi o que me perdeu e eu acho que é esta coisa dos sonhos com objetivos tenazes lutadores que nos fazem perder para nos encontrarmos e viva a flor bela espanca é o fundamental é o fundamental de esta é o fundamental de tudo isto os sonhos que intervenham por uma sociedade melhor e pronto nós na Carnarte na pequena sinopse que existe sobre o que é a Carnarte no nosso site fala precisamente disso valores tradicionais em vias de extinção minorias sociais direitos de animais problemas ambientais globalização etc são algumas das temáticas que ao coletivo interessa abordar numa perspectiva de arte interativa e interventiva portanto eu acho que o papel fundamental da cultura hoje será o da intervenção por um mundo melhor aquilo que quer o Pedro quer a Emília já referiram e quando falo de um mundo melhor refiro não só a uma humanidade mais realizada ancorada no direito à diferença e ao diferente mas sobretudo à terra ao planeta enquanto sustentabilidade recusa de especismos de extinções em massa de alterações climáticas eu acho que é absolutamente fundamental que a cultura trabalhe nesse sentido e portanto fiquei tão sensibilizado em relação à contribuição do Pedro para este painel para esta discussão não me quero alongar muito mas se calhar já estou a fazê-lo mas só para rematar aqui um bocadinho o que a Emília disse quando nós o ano passado participámos no World Cultural Cities Forum organizado pela Câmara Municipal de Lisboa com enfim responsáveis de vários centros do mundo um italiano contou-me uma história muito simpática que me lembrou essa da Tate da National Gallery que é Milão estava arrasada com a guerra e o presidente da Câmara na altura que hoje não me falha agora a primeira o primeiro edifício que ele quis restaurar foi o La Scala de Milão porque ele disse porque ele disse vamos trabalhar para alimentar as pessoas portanto temos que trabalhar os hospitais e a produção de comida sim mas não podemos deixar de alimentar o espírito portanto o La Scala tem que ser um ou um dos primeiros edifícios a ser reabilitado nesta cidade eu achei isso maravilhoso se calhar fico-me por aqui realmente sim Luís que belo moto para a nossa discussão não é? e precisamos de cultura mais do que nunca e de ciência e o que é curioso não é por acaso estarmos a discutir cultura dentro deste início da semana da ciência e da tecnologia nós comumente trabalhamos mais naquilo que se pode dizer a cultura científica mas a verdade é que só há uma cultura não é? e a maneira como cruzamos ideias cruzamos projetos é prova disso e antes de passarmos a perguntas que nos cheguem do público de facto entre nós entre os oradores convidados mais do que entre mim própria também que sugestões concretas é que vêm agora no vosso dia a dia no vosso pensar no trabalho no vosso agir no trabalho os projetos atuais que têm em mão são são muito interventivos têm uma uma faceta mais interventiva do que outrora tinham em que ponto é que estamos Pedro? Bem na verdade eu acho que da minha parte houve sempre essa vontade de fazer intervenção aliás de algum modo o meu desapontamento com os museus foi o facto dos museus serem plataformas ainda assim relativamente limitadas para se lançar debates sociais mais abrangentes limitadas porque lentas? Não limitadas porque ainda há às vezes uma relação entre o público e o museu que não é a relação mais aberta e o que eu direi a seguir acho que explica o que eu quero dizer foi quando surgiu o desafio de dirigir esta candidatura da guarda e toda uma região da beira interior a capital europeia da cultura aquilo que me atraiu e que eu achei muitíssimo interessante foi o facto de estarem 17 municípios sentados à mesa e haver ali a possibilidade de uma transformação urbana efetiva à custa de um projeto cultural ou seja a possibilidade de lançar esses debates numa escala que vai para além da sala e da galeria do museu e é nesse sentido que inclusivamente foi possível endereçar questões que já me estavam a preocupar que já referi aqui e que são comuns aos nossos discursos felizmente e que era exatamente esta questão da emergência neste caso a emergência climática que foi o tema que também propus para o cerne da discussão de uma capital europeia da cultura em 2027 precisamente porque em 2027 esses sinais serão muito mais evidentes felizmente penso eu estaremos já longe desta epidemia ou desta pandemia e já estaremos se calhar a lidar novamente com outros problemas que estavam em cima da mesa e a minha questão foi exatamente numa situação de emergência quando se considera que a cultura aparentemente pode ser a primeira a ser descartada como é que nós reinventamos também a cultura para ela se revelar de novo essencial nas suas práticas do dia a dia porque nós falámos de cultura artística falámos de cultura científica mas também há como a Emília estava a dizer uma cultura do dia a dia a maneira como nós fazemos os nossos dias também é uma expressão cultural e portanto como é que essa se pode cruzar com as expressões artísticas e científicas e podemos imaginar outras práticas culturais participadas por todos que tornem a cultura essencial de novo numa situação de emergência porque vimos com a Covid depois já depois de ter lançado esta ideia percebimos com a Covid que era exatamente isso que uma emergência fazia era essa aparência de que a cultura era a primeira coisa a descartar era a primeira coisa à qual era retirado o financiamento era a primeira coisa que se podia desviar daquilo que são consideradas necessidades essenciais e parece-me que isso está profundamente errado obviamente porque a cultura lá está não é só espetáculo não é só produção cultural no sentido a que viemos a desenvolver nos últimos 50 ou 60 anos mas é de facto a criação da nossa identidade em práticas do dia a dia e portanto é por aí que estamos a tentar antecipar para 2027 como é que se pode reimaginar essa prática cultural à face destas emergências e particularmente da emergência ecológica e felizmente estamos a trabalhar numa região que ainda está muito ligada à natureza ainda está muito ligada a práticas rurais e que de facto pode ser líder em Portugal dessa transição dessa grande transição que já está obviamente adoptada em termos de policy e de planos europeus mas que no terreno ainda não se vê realmente a crescer de uma forma como tem que crescer portanto esperemos que a cultura seja também um veículo para essas transformações que são extremamente necessárias antes de intervirem eu não posso deixar de partilhar aqui convosco porque estamos no auditório José Mariano Gago e porque foi Mariano Gago que criou a semana da ciência e da tecnologia no nosso país bem como o dia nacional da cultura científica e lembro-me posso partilhar com todos algo que ele me dizia frequentemente que era e que vem de encontro ao que o Pedro acabou de dizer em relação à importância que a cultura tem quando aparece uma pandemia é algo que parece ser descartado logo de início e que tanta falta faz e a verdade é que Mariano Gago dizia-me sempre nós temos que prestar atenção àquilo que não grita porque é isso que nos requer atenção permanente porque as outras coisas estão sempre a saltar da gaveta não é a toda a hora agora aquelas mais silenciosas são aquelas que mais falta nos fazem e que mais requerem a nossa atenção nesse caso também neste caso principalmente a cultura em todas todas as suas dimensões não é Maria Emília 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 não é essa questão do que grita e do que não grita do que é mais visível aparentemente nós às vezes lidamos com as coisas e aquelas que pensam que são tão há coisas que são tão visíveis que nós deixamos de as ver não é contamos contamos com elas como se elas estivessem sempre lá podem desaparecer a qualquer momento são muito frágeis não só o equilíbrio do nosso planeta do qual nós dependemos não somos uma coisa uma entidade à parte nós dependemos deste equilíbrio e infelizmente temos contribuído muito para que ele se deteriore estamos a levar essas consequências espero que o acordar seja rápido mas por exemplo ainda no caso da cultura às vezes dá-me vontade quando vejo as pessoas dizer que as coisas podem esperar dá-me vontade de lhes perguntar como é que teriam sobrevivido nos tempos da quarentena se não pudessem ler um livro se não pudessem ouvir música se não pudessem contemplar uma imagem que tivessem em casa se não pudessem ter acesso também à tecnologia à internet à televisão a todos os modos que nos mantiveram em contato uns com os outros como é que seria? aí sim seria o deserto e aí sentiriam a falta dessas coisas portanto é necessário pensar que a montante existe quem crie quem cria esses conteúdos e essas pessoas precisam também de continuar a ter as suas necessidades asseguradas não podem deixar de comer durante dois ou três meses para depois voltar porque entretanto morreram e entretanto são aquele conhecimento e aquela criatividade que tinham desaparece portanto estas são esta é uma parte agora em relação à pergunta que colocavas como é que estamos a lidar com isto eu concordo também com o Pedro quando ele diz que sentiu uma falta de contacto dos museus com o exterior os museus sobretudo em Portugal em que durante muito tempo se mantiveram instituições se exudas e fechadas ao outro estão a passar por uma fase de reajustamento e esse reajustamento é complexo a vários níveis e exige agora da parte dos públicos uma atenção a que eles não se habituaram porque precisamente durante muito tempo houve um discurso demasiado hermético a ciência tem feito um trabalho incrível de divulgação dos seus conteúdos as humanidades apesar do nome continuam fechadas num reduto num minarete estranhos que não têm contribuído para a sua valorização e portanto é necessário agora fazer um trabalho cada vez mais mais aprofundado de relação com o outro de abrir como diz a Nina Simon tornar o museu relevante abri-lo à comunidade não será fácil e neste momento em que há cada vez menos meios e em que os museus se confrontaram com a sua falta de meios para comunicar com o exterior isso ainda é mais complicado mas estamos a tentar adaptar-nos sendo que estando no olho do furacão é muito difícil ainda perceber para onde é que estamos a ir estamos a tentar usar as tecnologias no sentido de trazer as pessoas até nós sendo que o medo que as pessoas sentem do espaço comum faz com que elas acabem por ficar muito em casa vão ao supermercado porque têm que ir mas não vão ao museu porque têm medo e os museus são seguros os museus são seguros até porque não há multidões nos museus se houve em determinadas fases alguns museus que de facto tinham essas multidões neste momento nem esses as têm e em muitos casos esses até estão fechados em Portugal continuamos a mantê-los abertos e espero que continuem porque é preciso que eles continuem abertos mas é preciso também que as pessoas percebam que podem lá ir para fruir de uma coisa que não está em modo de fruir de outro modo como é que as vamos convencer esse está a ser o processo porque estamos a passar e não está a ser muito óbvio para nós porque vamos dizendo mas as pessoas vão reagindo optando pelo conforto das suas casas e pensando que ver uma imagem no ecrã é o mesmo que lidar com ela ao vivo mas não é não é mesmo não é é verdade isso Luís nesta fase o que é que tens de projeto que ligue as pessoas que as que tenha a mensagem clara da intervenção da cidadania do urgente daquilo que é urgente sentir e fazer esta pandemia apanhou-nos como a todos de surpresa e portanto a programação intensa que nós tínhamos este ano de oito criações ficou reduzida a quatro a grande parte do trabalho em que tivemos que nos focar em que nos pudemos focar foi o trabalho do centro de documentação do arquivo da ficha de investigação da musealização ou museografia digamos dizendo melhor do gabinete de curiosidades portanto que é o espaço em Belém onde funciona onde existe a carne-arte e que tem uma coleção de objetos naturais e sobretudo naturais muito especial e portanto foi nessa perspectiva que estivemos a trabalhar com a preocupação de organizar um espólio que tem em si essa preocupação de intervir todos os projetos criados são sempre sobre uma temática que é uma temática fraturante de alguma maneira e portanto parece-nos fundamental que isso fique registado que existe em arquivo que as fotografias enfim criamos um novo site que vai ser lançado brevemente e portanto onde tudo estará muito organizado e esquematizado e partilhámos e tentámos partilhar online todas as preocupações que são ao viver enfim partilhar, viver as preocupações são as dos artistas em Portugal hoje efetivamente a situação é muito complicada há pessoas a viver muito mal e os financiamentos enfim o famoso 1% para a cultura parece mais longe do que nunca não é? 0,23 quer dizer portanto estamos muito longe desse patamar e há pessoas efetivamente a passar muito mal aliás há pessoas a passar muito mal na cultura como há pessoas a passar muito mal em todas as áreas pronto mas os artistas como é um coletivo de precariedade por excelência portanto os trabalhos não há é muito raro haver-se um contrato de trabalho a tempo indeterminado quer dizer são normalmente prestações de serviços são efetivamente uma das classes profissionais mais atingidas e é preciso que o poder tenha especial atenção a isto também neste apagar de fogos geral que esta pandemia obriga que tenha que olhe efetivamente para esta que é uma área também muito muito é verdade Luís estamos a receber perguntas do público e há aqui uma que diz pergunta quando regressarmos todos à rua vamos encontrar os mesmos tipo o mesmo tipo de propostas culturais parece que as pessoas têm mesmo vontade de serem de serem desafiadas confrontadas com algo diferente mesmo na área cultural será que vamos encontrar as mesmas propostas culturais presumimos que o mundo não vai ficar do avesso mesmo mas há uma pergunta do público pois eu pessoalmente se me permitem acho que de todo isso será possível quer dizer existem continuam a existir as artes plásticas os museus etc as peças físicas maravilhosas que nós gostamos de usufruir mas a nível das artes performativas por exemplo eu acho que esta obrigatoriedade da transmissão online vai criar caminhos muito 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 especiais e muito desafiantes e Emília posso lançar uma provocação é claro concordo com o Luís há sempre coisas que permanecem e há coisas que irão mudar é normal é sempre assim agora eu devolveria uma pergunta a essa pessoa que é está disposta essa pessoa a mudar a sua atitude perante a cultura e estou a fazer esta pergunta sem conhecer a pessoa obviamente mas estaremos nós dispostos pondo a coisa de uma forma mais simpática como sociedade a assumir que para que a cultura se transforme é preciso que nós nos envolvamos de outro modo com ela porque nós continuamos a assumir que há muita coisa que pode ser facultada graciosamente gratuitamente e enquanto nós estivermos disponíveis também para pagar pela cultura como pagamos por um televisor ou como pagamos pela tecnologia por exemplo estaremos disponíveis para pagar pela cultura aquilo que os criadores precisam de ter para conseguir criar mais e melhor com boas condições ou continuaremos à espera que ela nos caia do céu gratuitamente para depois nos podermos queixar de que não a temos quando tudo falta precisamente a quem a cria e essa era uma pergunta que eu gostava de fazer pergunta importante sim Pedro vai ser tudo igual diferente há novas propostas eu concordo eu concordo com o Luís que certamente que esta alteração tecnológica vai levar a propostas inovadoras vai haver respostas nós inclusive estamos a pensar nisso já em projetos para 2027 em que é quase inevitável aproveitar aquilo que ficou como herança deste momento porque há aqui heranças positivas por exemplo eu como via muito no circuito das conferências de repente parou tudo mas quando retomar se calhar muitas retomarão já com uma presença à distância o que até acaba por não ser mau porque ecologicamente era bastante grave estas permanentes deslocações para fazermos uma prestação de 10 minutos ou 15 minutos aqui e ali portanto acho que essas até é bom que passem para este registro online e que surjam obviamente hipóteses de outro tipo de inovações agora considero que lá está também se deixa de haver investimento em certos custos que eram muito presentes na produção cultural nomeadamente as viagens os transportes os transportes de peças etc que realmente seria bom que se inventassem novos meios para que esses custos fossem desviados para os artistas e para aqueles que contribuem com as suas ideias e até para as novas propostas culturais não é? porque há uma outra pergunta do público que falando da presença a distância de facto é isso que se está a viver muito pergunta se nós estamos a tornar-nos menos inclusivos eu avanço já que ainda estou com o microfone na mão para dizer que curiosamente os públicos em geral eu diria para este tipo de eventos aumentaram porque não haveria deslocação de 200 ou 300 pessoas a este evento numa hora de almoço de um dia de semana mas se calhar vai ser visto por 300 ou 400 ou 500 ou 1000 pessoas e isso foi um fator que mudou e que obviamente traz inclusividade porque se calhar até pessoas que tinham dificuldade de aceder ao evento agora à distância de um clique podem pelo menos ter essa perceção agora é de facto real e verdade como já foi dito aqui que essa interação pessoal vai-se começar a sentir a falta dela de forma grave inclusive fala-se de problemas de distúrbios psicológicos etc porque nós precisamos também desse contato mas é interessante de facto a multiplicação de eventos e possibilidade de contato não é? porque e o exemplo destas nossas conversas que são curtas é uma hora e é a hora do almoço digamos assim entre o meio-dia e uma datade e não é muito hábito no nosso país ter debates a essa hora é muito mais e tu conheces Pedro a cultura dos Estados Unidos em que isso é muito mais habitual não? Sim, isso acontecia no ano que estive em Harvard muitos dos eventos de debate e discussão que existem na universidade eram a hora do almoço porque inclusivamente fornecia-se alguma comida e as pessoas aproveitavam aquela hora para em vez de estar só num café sentadas sozinhas estarem numa plateia a ouvir cientistas debater etc e claro que esses são se calhar novidades que podem diversificar a oferta mas repito como se estava aqui a dizer sinto também uma grande falta de interação quer para os participantes destes eventos quer para o público da possibilidade de a seguir se comentar se trocar comentários se continuar a conversa etc porque também é verdade que estes eventos desligam e desligam de uma forma abrupta e depois não há mais conversa mas olha já me tem acontecido não desligarem assim tão abruptamente porque depois continuamos no telemóvel quando conhecemos alguns intervenientes a mandar mensagens a receber a trocar ideias não é? isso é bom quando conhecemos isso acontece exatamente é raro quando não conhecemos essa interação continuar depois até porque as pessoas depois têm é diferente estarmos a ver um rosto num ecrã a termos depois alguma vontade de comunicar efetivamente com essa pessoa de uma forma mais aberta não seja através de às vezes coisas bastante secas e desagradáveis nas redes sociais não é? Outra pergunta do público porque estávamos a falar de interatividade como é que é a relação com os diferentes públicos e junto aqui uma pergunta que diz arte e ciência qual é o seu potencial para ajudar a comunicar conceitos complexos ligados à saúde pública a arte e a ciência neste contexto de pandemia se calhar vão encontrar formas inovadoras muito desafiantes de tratar o tema Eu acredito que sim a arte e a ciência sempre tiveram sempre foram duas faces da mesma moeda os artistas sempre sempre se socorreram de todas as novidades tecnológicas ou técnicas para poder avançar isso já é faz parte da história da arte e continua a acontecer portanto eu creio que neste momento também irá haver os artistas também se irão socorrer de toda a tecnologia à disposição e de todo o conhecimento científico à disposição para poder avançar e criar novas propostas mas há um lado de que às vezes nos esquecemos é que nessa familiaridade as coisas não são assim tão distintas lembro-me sempre de que o Carlos Fiulhais há uns anos disse que a física parte do mesmo pressuposto que a literatura e se e a arte parte também desse pressuposto e se portanto no fundo a nossa atividade humana parte sempre de pressupostos que são muito muito próximos depois expressam-se de formas distintas mas a relação entre os campos é sempre muito vou considerar essa tua intervenção como uma intervenção final e